Na boa fase do Flamengo, Lucas Paqueta virou protagonista. E naturalmente passou a ser uma das estrelas das entrevistas coletivas no Ninho do Urubu. Nesta quarta-feira, foi sabatinado sobre metas pessoais e possibilidades de transferência para a Europa. E falou até se sonhava com a convocação para a Copa do Mundo, na semana que vem. O jogador de 20 anos disse que não tem vaidade pessoal, que espera manter os bons jogos com a camisa do Flamengo, e não negou nutrir esperança por defender a seleção principal. O sonho de seleção está na cabeça de qualquer criança. E quando você se dedica gera sim uma esperança. Mas me incluo na seleção mesmo sem convocação e estou na torcida durante a Copa, disse o jogador. Paqueta falou ainda sobre possíveis propostas do futebol europeu. E ressaltou que está feliz no Flamengo e quer ganhar títulos relevantes. Fico feliz pelo carinho da torcida comigo. Tenho contrato com o Flamengo até 2020. Lá em casa a gente não conversa sobre isso. Meu foco é dar o meu melhor pelo clube e ajudar a conquistar os resultados positivos. Emendou o Meia. Confira outros trechos da coletiva. Boa fase depois de protestos. A torcida não se resume a 30 pessoas. Queremos o melhor para o Flamengo como eles. A gente fica feliz em corresponder. O clima está bom. A torcida é fundamental. Quando as coisas começam a acontecer é difícil segurar a empolgação. Maracanã cheio. A torcida faz o papel dela. Vai para o estádio apoiar. E no Maracanã lotado com as coisas acontecendo a gente sabe o nosso valor. Mas ainda não conquistamos nada. Boa fase individual e coletiva. Não só eu. Somos 11. Elenco é qualificado e tenta corresponder. Mas fico feliz com o reconhecimento da torcida. Admiro o meu trabalho. Mas o momento da equipe é o principal. Se destacar sem a equipe ir bem não é legal. Espero manter meus pés no chão. Melhor posição no time. A posição que me sinto à vontade é Admiro o campo mesmo. Deixei claro para o Barbieri. Mas estou aqui para ajudar. O meu maior prazer é ajudar o Flamengo. Onde solicitar. Mas me sinto bem na criação das jogadas. Sempre ajudando na marcação. Barbieri em alta. Para nós o Barbieri é efetivo. Compramos a ideia dele. Conversa bastante no dia a dia. Deixa a gente à vontade para falar e se posicionar. Fico feliz por essa oportunidade dele. Meta no Flamengo. Minha meta é conquistar títulos no Flamengo. Ano passado eu conquistei o Carioca. Esse ano quero mais. Não sou muito vaidoso. Quero títulos para o Flamengo. Fico feliz por essa oportunidade dele. Seus beijos. Seus beijos. Seus beijos. A CIDADE NO BRASIL